Fala galera, o que quer falar é o meu nome? Eu vou fazer mais um vídeo aqui do canal aí meu deus e hoje mais um vídeo aqui e eu vou mostrar aqui pra vocês uma facção que eu criei aqui ó tipo de todo black fruit aqui ó black fruit vou mostrar aqui pra vocês primeiro de frente beleza galera aqui temos o meu pai que vocês já viram ele saca um raque de cor rosa tá com o mundo despertado dá pra ver né não tem que eu vou colocar um mauro um monte de negócio né então coloquei esse daí que pelo menos tem depois o caminho ficou bastante igual não? e temos o Igor ele tá com acho que novo ele tá com a ropa não sei se ele tá com os poderes raros aqui tá com o jb temos eu a doze que é muito legal antes que eu tô com o hack de cor eu acho que eu vou fazer a mesma coisa no meu pai aqui eu tô com o hack de cor e eu tô com o sabre e aqui eu vou voltar pra racha que eu coloquei e aí parece que eu tô sentado aqui ali na minha sensação social ai eu tô com o hack de cor né e eu tô difícil pra caramba aqui temos o Enzo ele tá com a ropa também aqui ele tá com a ropa também aqui ele tá com a ropa também eu não sei como é que fica tá com o hack de cor não sei como é que fica muito legal não sei como é que fica ele tá com o hack de cor os dois estão com a mesma fruta agora eu vou mostrar o potencial o potencial rapaz vamos colocar aqui o900 o macos o's vários desse daqui beleza E contra o meu pai Bora ver quem vai ganhar, galera Já voltei pra cima Já voltei pra cima Ele fica meio caído aí Mas ele tá indo pra cima, ó Deixando tudo pra cá Deixando tudo de novo Já tem uns caras caídos Olha, ele também aqui meio Dando que eu soltei o gigante Pra ele ficar caído, né Mas todo mundo gigante fica caído Foi de novo pra cima do medista Ó Porque ele demora pra matar Mas eu não sou pra ele matar Tá vendo, ó, o break dessa Ele jogou pra cima, um gulete Ó, já se levantou Eu coloquei esse negócio pra cima Mas caí se levantando Vai, mata o mago Avançou pra cima do mago Matou o velhista Agora só mata o mago Eita preula Que bicuda foi essa, hein Tem uma bicudona nele Beleza, já testamos o poder dele Ou vamos testar de novo o poder dele Encontra Arrasta Dois dragão pra segurar Começou Já avançou pro dragão Acho que ele já vai matar o dragão Jogou pra cima Essa bicuda aí é muito poderosa Pô Acertou um sopa Tá ali Pô, deu a bicuda Volta Pô Caraca, ele veio muito bacana Ficou muito bacana Tá preula Arrasta ou já tá ali Contra lá Sai, arrasta Sai, sai, sai Sai, sai, sai Não, não Também Ele tá comuna Que da observação V2 Caraca, caraca Vai Vai É, mesmo que eu tô na hora Arrasta Ele tá conseguindo se levantar Aqui O que ele tá vendo Ninguém por perto Aí Agora eu vou ter Quanto, mano Acho que ele tá indo 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 Vai De novo, vou pra cima, deu uma bicuda e pô, destruiu, destruiu tudo, legal, muito bacana, agora vamos com os três gigantes, os três gigantes lá, o esqueletinho, o gigante de gelo, o gigante da floresta, e o cadê o, o samurai gigante, Bora ver se ele vai conseguir ganhar do parto do chão, pô, já deu uma bicuda ali, já deu uma bicuda ali, já deu uma bicuda ali, ai, o gigante da floresta aqui, tá caindo aí, mas, oh, já derrubou ou não, já deu uma bicuda aqui, já derrubou, já derrubou, vamos aí, isso, chega perto mesmo, pô, Eita prenda, já deu uma bicuda no gigante já. Deu outra bicuda no samurai gigante. Eita prenda, foi te derrubar mesmo mano, foi um socaço. E aí levantou, deu uma bicuda que destruiu o gigante Esqueleto, levantou Paul, deu uma bicudona nele mano, olha esse soco. Legal, muito bacana. Agora vamos partir para testar o Igor galera. Eu sei que você não virou quanto o Igor tinha certeza. Vamos testar com Drew Pirata. Um computador aqui só para dar uma caixa. Um computador aqui, cadê o babá negra? O Igor não salvou o babá negra no avan. Ele estava de poder despertar no avan. Coloca o sensei, o Shobu. Agora vamos ver se ele vai vencer. Já no trovão, já matou o trovão lá. Matou o babá negra, matou a rainha pirata. E foi, como tocou, destruiu o gigante lá. Mas tá vindo, tá vindo. Pou, tomou o Shobu mano, não teve nem chance. Se for mesmo deitado ele, na rainha suja aqui. E ele contra o gigante. E aqui bem atrás, a Artemis. Será que ele vai ganhar? Eita, de honra. Aqui da preservação. Vou botar lá também. Ó, ó, ó. Defendendo. Vai mano. Eita, que raio foi esse meu amigo. Travessou. Não se mexe com ele não mano. Ele é brava. A metralhadora, mano. A metralhadora fez qualquer um. Não porque ela é muito poderosa. Porque ela é muito apelona. Coloca lá. Coloca o super fulgurista. Não, coloque errado. Vai. Super fulgurista. É bem poderoso. Tomou outro raio. Atravessou o peito. E morreu. Nossa, esse foi. Não vou falar nada. Eita. Já tô morando. Tá indo pra cima. Eu acho que eu vou botar ele. Vou botar. Vou botar ele. Olha, caraca. Ganharam também, né? Mas sim, ele derrubou alguns. Mas é porque o tanque de guerra é muita apelação, mano. Isso aqui é o que? Ele derrote todos eles de uma vez? Cadê o... Cadê o... Qual sem filho ele? Cadê o... Cadê o... Cadê o... Ah, tá aqui. Aqui no primeiro. Aqui, ó. O papai. Eles não tem preço porque eu vou usar eles. Eu não tenho preço. Não tem preço. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não tem preço. Não tem preço. Ah, será que você não tem preço? Vai, derrubar tudo isso, mano. Eu vou botar ele aqui. Eu vou botar ele aqui. ele está em cima de um negócio nossa, ele matou o reaper vai ver o tanque, o tanque, o tanque eu voltei, vai eita, ele errou, ele errou ele entrou uma outra tanqueizada ai, o tanque não está deixando ele levantar eita caraca, ele deu um socão nele destruiu, ou foi um chute não sei tá, essa manada aqui é muito apelona agora eu vou testar eu, que sou muito buraco cacau encontra o canhão senão eu vou morrer quase tudo é, que tem um pouco a vida eita não, mas isso também foi um pouquinho de aplausos então, agora não acontece outro pirata, outro pirata será que eu derroto outro pirata? eu acho que não não, mas eu vou colocar um gigante de gel vai já foi para cima já veio um pouquinho de fogo então tira já usei a punição já usei a punição não aguentou a punição celestial não aguentou a punição não aguentou a punição não aguentou a punição não aguentou a punição vai já foi para cima do gigante de gelado já usei a punição já matei já matei você me respeita não aguentou a punição podição celestial você segura a punição celestial gigante vixi é, também não que sou o gigante morre ah não, eu ganhei usei a punição celestial que atravessou mano Tá, para a gente não demorar muito, bora logo testar o Ezra, não bora fazer mais testes comigo não. Drop, bloquei dois. Vamos colocar o Homem Macaco sem Coração. O Mabruti. O Thor. E... Cadê? Cadê? Deus! Tive vários Minotauros, só dois. Não, pronto, pronto, nunca mais. Aí, vários Minotauros. Bom, aqui. Só dois. Agora eu soco. Eu não vou focar não, sério, porque eu acho que... Tá todo mundo em cima dele, tá todo mundo em cima dele. Só que o Mabruti já caiu, já. Mabruti já caiu, o Minotauri já caiu lá. Pô, falei. Atravessou, mano. Ai, atravessou. Agora atravessou mesmo. Atravessou muito. Bora fazer só mais um teste, galera. Tipo, esse teste aqui, ó. Vamos colocar a nossa querida balista. Elefante sagrado pra protegê-la. Eu acho que não vai adiantar de nada. Esses caras aqui. É, e olha só o que eu vou colocar. Ela vai virar metralhadora mortal. Muito mortal. Fui. Acho que eu tenho coisa. Ele apareceu ali atrás, mano. Acho que a estratégia da bali não funciona com ele não, mano. Ó, ó. Ele apareceu ali atrás. E mata todas as torcidas. Já matou já. Jogou outro raio. Não, dessa vez eu acho que essa daqui vai ser o último. Tem várias letras de cima. Ela vai virar metralhadora. Esparta. Não tem jeito que ele não vai passar dessa linha. Esparta, mano. Ele não vai conseguir passar da linha Esparta. Aí tem ainda que vai ajudar. Deus do céu. E os minotauros. Seus ajudantes. Vai trachar, mano. Ah, não dá, mano. Olha ali. Ele apareceu ali atrás. É, não dá pra fazer essa estratégia dele não, né? E aí, olha aí. Já foi todo mundo pra cima deles. Já foi todo mundo pra cima deles. Só que ele não trouxe. Cara, porra. Bom. Já vai ficar. Caraca, fica assim. Óbvio, os Espartas. Iaaah, Esparta! Cadê os euros? Cadê os euros? Cadê os meus? Cadê os caras? Estou me ajudando? Acho que ele já tem e morreu. O cara fez o cara voar, mano. Já acabou com o exército e já enfiou o raio nele, mano. Ó lá vem o Hopp tá preso. Lá vem, você não vai escapar da morte, meu queridão. Então galera, esse foi o vídeo. E se você quiser, eu posso fazer, tipo, você. Só comentar aí e pedir, tipo, ah eu quero ter poder de fogo e quero ter mais dois mil de vida. Escolha aí, mano. O que vai escolher? Vai ser eu? Falou, galera?